Fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês corridas de rua B700, então já deixa o joinha, mano, fazendo favor, te inscreve no canal, porque assim, o rolê aqui é insanamente insano, meu irmão, tá ligado? É isso aí, tô aqui com a galera dos Pro, Guima, Fred, Rokag, Biel, Martelo, Pau quebrando, todo mundo, e é nóis, e o que eu disse antes de começar o vídeo, a gente preparando o KS2, já ele não sei o que eu falei, vai cair só classe A e B. E B, foi dito e feito, caiu só classe A e B. Mano, se você não tá vendo esses vídeos de corrida, ou nunca viu, apoia a série, mano, porque a gente tá gostando demais de trazer isso aqui pra vocês, a gente dando pau nos gringos, dando pau nos BR, dando pau no mais um bocado de gente, e então deixa o like aí, beleza? É nóis, bora pro vídeo. E o negócio é o seguinte, já vou comprar o cheveteiro da manobra, tá ligado? Chevetão de manobra, vamo ver o que é que vai dar. Mano. Eu sei pra você que tava com saudade dos gringos sujão. Eu nem sei o que é que eu vou usar aqui, mano. Cara, eu tô em dúvida se eu pego o Alpine ou o Honda S2000. Eu também, e eu vou de Honda NSX. Eu vou de Honda NSX. Vamo ver o que que dá. Eu vou de Honda. Eu vou de Honda também, vou de S2000. Você vai de S2000? Eu fui de NSX. O meu NSX, mano, tá meio judiadinho, tá ligado? Meio judiadinho, mas assim, pelo menos eu coloquei uma pintura bonitinha nele, né? A galera deixou o like, aquilo tudo. Mano, temos playlist de corridas proibidas, playlist de arrancadão, playlist de Forza Horizon 5, zerando, um, dois, três, quatro, cinco. Então, mano, vai lá maratonar. Entra num vídeo antigo lá, mano, que sei lá, tem um ano atrás, coloca assim, vim pelo cabeça de ovo, que eu vou lá nesse comentário te dar coraçãozinho. Aí você vai falar, nossa, mas como é que você vai ver? É porque eu vejo aqui mesmo os comentários dos vídeos antigos. Então, vai lá que eu vou dar o chão coração pra vocês. Lá vai, começa. Eita, e eu já tô vendo... É, aqui, eu já tava vendo ali o belé socado no chão, é de quem? É do Biel. É meu. Então, tem um belé ali, mano, jogadaço, puxou lá fora. Eu acho que ele errou o encontro, eu tenho quase certeza. Eu tenho quase certeza que ele errou o encontro. Meu carro, gente, ele é meio xoxo mesmo pra andar assim, ó. Mas depois que eu vou, vou dando a captura, aí eu vou embora. O Hokage tá de quê? O Hokage, supra, 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 4, 4, supra, eita. Assopra, assopra. Que isso tivesse uma nossa... Tem um cara de uma cura aqui que me tacou eu lá na quinta dos infernos. Eu, que? Você viu? Eu vi. Ué, mas você não tá em primeiro, como é que você me viu? Ué, eu olhei pra trás aqui. Ué, mas aí você tá... Você tinha que olhar muito pra trás, você tinha que ter uma visão de ar aqui, aí, mano. Mal que tá jogando em primeira pessoa, tá ligado? Tá vendo o retrovisor. Eu tô numa brincadeira aqui com os quatro carros, mano. Biel, se você arrancar um aí, eu já passo. Aí. Porque mede, mede. É. Olha, mano, olha. Eu achei que o cara ia me sujar, velho. Eu achei que o cara ia me sujar. Esse golfe é sujão. Esse golfe é sujão. Que golfe? Esse. Ah, esse que acabou de bater em mim? Esse mesmo. Ó. Acertou. Acertou, miserável. Ah, era... Agora eu quero ver ele buscar. Eu tô descendo, fazendo curva. Aqui tá uma bagunça aí, meu. Não, vai mais forte que o meu. Faz, só que só tem mais esse velô. Eu tô chegando, viu? Não queria falar, não. Assim, tô uns quilômetros de distância. Tô. Tá chegando. Mas tô chegando. Não deixa de chegar. Devagar, você vai ao longe. Diário de mim é um sábio que... Mano, esse carro meu, ele é muito xoxo. Mas faz curva. Meu TV é assim, velho. É. Mas você tá reclamando do que eu tô de Bel Air. Ah, mas isso aí é uma escolha pessoal, homossexual sua. Eu tô mentindo. Uai. Era a única coisa que tinha classe B. Ah, pois é. Então vai comprar carro. Então vai comprar carro. Ô, Guima, se tivesse mais uns 5 quilômetros, eu pegar você, olha. Aí você fala, só 5? Não dá bom. Terceirão, mano. Começando o dia. Mas tá bom. Triozinho dos pró. Fred, Hokage, Guima e Tio Soft. E olha que eu saí lá atrás da pano da pin da Manhã Gabba lá, cê tá ligado, né? É, cê tá ligado. Ou cês não. Cês dois saíram tudo lá já privilegiadinho. É. É. Se tivesse de S2 e você de classe A faltando 10 quilômetros, eu te passava. Ah, entendi, não. Beleza. Vamos lá então, galera. Partiu mais um. Deixa eu ver. As pontuações começaram agora, né? Então tô em terceiro. É, Guima em segundo, Hokage em terceiro. Vamos lá. Em primeiro, quer dizer. Tem que ver aqui as corridas tudo dentro da cidade, tá ligado, Guima, pra gente ganhar. É corrida de reta. É. É corrida de reta. É corrida de reta. Eita. Já não fico mais em primeiro. Ah, não, velho. O Guima também tá bolado. O Guima tá com um carro também que faz curva, tá ligado? O Hokage tá se dando bem. E pra melhorar, nós largamos em último. É, é isso aí. Eu e Hokage aqui, ó. Mais ninguém. Bora, Hokage. Ah, não. O Biel tá... O Biel tá mais ou menos favorecido. Tchau, Mike. Tchau. Até a primeira curva. Vai se supra, velho. Tá andando, né, velho? Vou fazer um igual meu. Ô, tchau, Biel. Meu Deus. Sim. Esse golfe tá atrás de mim é um sujão? É. É. Ai, ai, ai. E os outros dois é eu e Guima. Eu e Hokage. Eu e eu e eu fiz o possível ali pra não bater na você também. Essa aqui não teve jeito, não. É, essa aqui eu passei lindamente. Tô atrás do Gorf, hein. Segura os dois aí, Igor. Bolinha de golho. Meu Deus do céu. Eu dei um batidão nele ali que ele ficou meio doido. Eu acho que ele vai querer descontar. Guimar, vai embora. Eu acho que ele vai querer descontar. Corre, pai. Corre. Corre, Pelos. Nossa, cara. Quando... Nossa, tá com a marcha com a... Essas curvinhas aqui ajudou o Fiel e o Guima a pular na frente. Bora. Mas por cá, quando, velho, quando tá com as... O RPM baixo demora pra carregar velocidade. O meu é a mesma coisa. Parece que... Parece que a internet é de escada. O que é isso, mano? Tá deixando escapar a marcha. É, Guima. Eu acho que deu eu. Eu acho que deu eu, hein, Guima. Ai, não vai dar não. Vai, eu vou. É, mano. Não deu eu ainda, mano. É, Guima. Foi por pouco, hein. Foi por pouco. Micharia. Foi micharia. Pô, mano. Eu só tô terminando o segundo, o terceiro, mano. Ó, Guima. Sai daqui, Guima. Toda vez que o Guima sai, eu ganho. Não vou convidar você mais, não, ó. Ô, mano. Mas olha o tempo, Guima. Olha o tempo. Caramba. É, foi bem perto. Foi bem perto. Mano, continua em terceiro. Hokage ali. Quatro pontos na minha frente. Guima, seis. E agora eu sou obrigado a ganhar, mano. Pra tentar levar aí. Porque é tão complicado. Bora pro vídeo. Bora. Deixa o like. Marcha. Agora é tentar jogar o fino do fino. Eu vou ter que... Ô, mano. Você acredita que eu tô com o pneu original, Guima? Eu também, mano. Eu não sei que o pneu contou. Deve ser original também. Aleluia, irmão. Você também foi o Hokage. Finalmente, primeiro concurso. Você turnou o fumo ou tô essa jossa, então? É, ele tá com o V8, quatro por quatro. Que isso. Ó, louco, meu irmão. Ó, louco. Quer mais nada, não? Meu carro morro, velho. Meu carro é manco demais pra arrancar a vida. Tem torque com o meu também, velho. E a torque. Mas como é que diz? Os últimos serão os primeiros, né? É. Vambora. Os últimos serão exaltados. Ô, velho, mas o S2000 do Guima ainda tá andando mais do que o meu, olha. Andando só aqui mais. Eita, agora começou o engarrafamento lá no São Paulo. Eu vou escorar uma burrada aqui que eu vou passar por dentro que eu tô poucas. Meu Deus, Highline. Quem frear por último é viado. Olha lá, e o Martello... O Martello e eu entrou pra dentro. Agora eu não pego, não. Nem se eu quiser. Eu tentei apertar um pouco mais a curva ali. Olha o Belair no meio. Mano, três NSX em volta de mim e um Belair baixado. Tá vendo? Isso só vem no canal. Caralho, a gente tem NSX aqui. Ô, mano, tá todo mundo junto aí, mano. Tá bonito, velho. Tá bonito. O Fossa falou assim, eu vou botar só os caras que andam. É, mano. Não. Ah, vai. O que é isso, Biel? O que você tá arrumando? Não fui eu, não, mano. Foi o outro cara aqui, o Strong. Ele tá com a mesma pintura que eu, o Rombado. Eu tava... Nossa. Eu tava olhando atrás, pô. Olha o cara com o paneu, mano. Sem ver, tá ligado? Só porque o cara tá com a mesma pintura, mano. Sacanagem dessa patifaria aí, velho. Nossa, velho. Eu só sei que no próximo episódio eu vou montar um super pra mim. Não quer saber, não. Tinha que ser rondeiro. Vambora. E eu tô atrás de um golfe aqui, rapaz. Tô atrás de um golfe aqui, mas que o golfe tá chiando nas curvas. E ele tá fechando. Vamos ver até onde você vai fechar. Vamos, então. Tá fechando? Então, vambora. Ah, porra de NSX, meu, eu mato pela da pãe. Eu passei o golfe aqui. Porra, rapaz. Jogou pra fora. Esse cara do NSX é suja o mesmo. Você tá me fechado. É, principalmente o que tá com o NSX amarelo e azul. Eu não quero citar o nome, mas tá gravando. Tô não, velho. Nem bati no você, Rombado. Pode dar noção um pombo sem asa, não. Você não viu que tem outro carro igual o meu, só que o cara tá com o Herói Fólio, velho. É, tá transparente, né? Ô, velho, eu vou pegar pelo menos esse cara aqui, mano. Ah, mano, o golfe sem perfeito. Desculpa, o golfe. Ô, mano, ele vai dar nenhum pombo sem asa. Eu tô sentindo. Olha a merda, olha. E esse engraçado. E ele bateu ali na minha traseira ainda, velho. Ah, o golfe me fechou pra eu não passar. Vira da... Fiquei terceiro nessa biromba. Fiquei terceiro. Mas tá valendo, mano. Não fui campeão, mas curti demais essa jogatina aqui. Se você curtiu também, mano, deixa o joinha. Pelo amor da misericórdia do Senhor, mano. Jesus toma conta de você, velho. Deixa o joinha aí. Não vai... Mano, não vai cair o dedo, não. Tá bom? Se você curtiu a corrida, por que não vai curtir o vídeo? É, ué, beleza? Deixa o likezão aí. É nóis. Fiquem com Deus. Até a próxima. Assiste outros que tá aparecendo aqui, ó. É nóis.